Eu sonhei com a lua cheia, prateando o céu e o mar Vi o rio da tua beleza, transbordando em meu olhar Eu te vi uma sereia, com um sorriso sedutor Doce ilusão nos olhos, magia no meu coração, sonho adorou Quando te vi chegando, morreu lá, tão bonito que era Eu vi o sol e a lua trazendo as cores da primavera Quando te vi chegando, morreu lá, tão bonito que era Eu vi o sol e a lua trazendo as cores da primavera Eu te vi um dia ali, teu olhar em mim raiando Como um barco no horizonte, do prazer me navegando Eu te vi um dia ali, meu coração, sonho adorou Doce ilusão nos olhos, magia no meu coração, sonho adorou Quando te vi chegando, morreu lá, tão bonito que era Eu vi o sol e a lua trazendo as cores da primavera Quando te vi chegando, morreu lá, tão bonito que era Eu vi o sol e a lua trazendo as cores da primavera